Oração para negar o mal Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece em o bem quando se pensa no bem e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com seguintes palavras. Mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista a cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos e tão pouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Obrigado pela coragem de enfrentar o frio. Você que está em casa, pode vir assistir aqui também, pessoalmente, ok? Aula 1534, 1534 já, hein? Pelo YouTube 163. Então vamos à primeira pergunta. Essa palavra, nos acomodamos, que é interessante, né? No que significa esse acomodamos. Então vamos ao detalhe. Há pessoas que sentem certa monotonia e não sabem de onde vem, vem aquele vazio, vem aquela coisa que ela não sabe explicar. E muitas vezes é porque já não está sentindo mais aquela paixão, aquele foguinho que sentia no início do casamento. E isso faz com que muitos casais pensem que não estejam amando mais o outro. Mas você já deixou claro aqui que existe gratidão e muita gratidão e muito amor pelo seu marido. Então o que está acontecendo muitas vezes, com a vinda do filho, é interessante, a situação muda. Por que muda? Porque o foco, tanto da mulher como do marido, é para o filho. Mas enquanto um fica olhando para o outro, fala, é, é. Então fica naquela situação, igual o futuro gênero, quando vai conversar com o futuro sogro pela primeira vez, que conversa que sai? É, vai chover, né? É, vai chover. Aquelas conversinhas. É, o tempo vai mudar. Só fica aquelas, né? Chove no mole, aquela conversa que é só para dizer que está falando alguma coisa. E a mesma coisa, então quando o foco é voltado para o filho, então a situação começa a mudar. Então nos primeiros anos de casado, a paixão ainda é um pouco alta, né? Então com a diminuição do paixão, aí a pessoa começa a ter, começar a manifestar o verdadeiro amor. Então é exatamente o que acontece, que é a explicação que o mestre faz, deixar bem claro. Sexo, amor, o sexo não significa amor. Ou seja, a paixão é uma coisa, o amor é muito mais superior. Então quando o amor mesmo tem graduações, tem dentro das graduações, aquele amor egocêntrico, é o primeiro amor, é o mais baixo de todos, primeiro no sentido, não no primeiro lugar, mas no sentido mais inferior de todos, é aquela que está voltada somente para o eu. Eu, eu, eu. Ou seja, é aquele caso que a pessoa diz, eu quero ser amada. Mas ela está pensando, eu quero ser amada. E ainda é muito egocêntrico. Então o centro do tudo é o eu. E melhorando um pouco, subindo mais, evoluindo-se um pouco mais, vem aquele segundo estágio. É quando a pessoa diz, eu amo se eu for amado. Ainda não é um amor elevado, porque é condicional. Eu amo se o outro me amar. E subindo mais ainda, elevando mais, pessoal, nós viemos para a terra para evoluir. Então quando a pessoa vai evoluindo e chega no terceiro estágio, ela ama mesmo não sendo amada. Mesmo não sendo amada, ela ama a pessoa. E no quarto estágio, que é muito, é o mais superior de todos, é aquele que ama mesmo sendo desprezado, mesmo sendo maltratado. É o que Cristo demonstrou. Ao ser crucificado, ele já imediatamente já foi perdoando as pessoas. Então o sentimento de desapego total, desapego, desapego. Sem apego, sem apego, a própria palavra apego é do ego, apego, apego. Então quando não tem mais aquele ego, descontração total, puro amor, que procura manifestar mais alegria para o outro, este é o verdadeiro amor. O apego não, é o amor próprio. Então a primeira situação que você disse aqui, você disse ter gratidão a ele. Então manifeste esse sentimento de gratidão, experimente fazer isso. Já que você tem gratidão, expresse isso recitando mil, duas mil, dez mil vezes por dia, vinte mil vezes por dia, obrigado, 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 obrigado. Não fale nada para ele, simplesmente vá praticando. Agora observe no terceiro dia como o rosto dele está mudando. Por quê? As mentes se comunicam. Como as mentes se comunicam, ele vai captar essa vibração de amor, esse sentimento de gratidão que você está manifestando. Você vai ver como a situação vai mudar. E ele vai ser mais atencioso, já não vai ficar mais, vai fazer frio, não vai ficar mais nessa conversinha, vai ser uma conversa muito mais de um procurar fazer o outro feliz. E experimente fazer isso e leia o livro Vivendo e Amando. Esse livro é fora de série, porque é uma vida, é uma biografia, autobiografia da própria pessoa, mas a gente lendo, 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 se vão vendo que tanto ela, a professora Aimé Corrinoniste, como o marido dela, que morreu muito jovem, eram espíritos muito elevados, muito desapegados, simplesmente não via, um ficava vendo defeito no outro, só ficava vendo o lado bom. É a vida, esse livro mostra como a vida vai nos ensinando, porque ela escreveu esse livro, porque o mestre Massa Taniguchi pediu para ela escrever. Por que ele pediu? Porque é uma lição de vida para muitas pessoas. Pronto, pergunta. Feminino, 70 anos, divorciada. Tenho artrite há muito tempo e o dedo do meio das minhas duas mãos estão atrofiando, entortando e doem muito. Ainda trabalho como advogada e já quase não consigo mais digitar. O que posso fazer? Abra o coração e aprenda a ouvir, a aceitar o que eu vou dizer, ok? Aprenda, porque tem... Yogananda mesmo, nesse livro, A Verdade da Saúde, ele fala que a imaginação, a autossugestão, não funciona para quem tem um temperamento muito forte. Nem ele mesmo consegue se autodisciplinar, autocomandar, autodominar a si próprio. Nem ele mesmo consegue fazer isso. Então, as pessoas também têm que aprender, aprender mais, ouça quem tem ouvidos, veja quem tem olhos, está na Bíblia esse texto. Ou seja, aprender a não manifestar tanto o ego. Quando o ego é muito forte, a pessoa não quer saber de nada. Só ela está com razão, só ela que é o dono da verdade, só ela que é tudo. Esse pensamento, modo de pensar, faz com que a pessoa não evolua espiritualmente. Livro Saúde e Prosperidade. É um livro maravilhoso. Página 233 diz o seguinte. Um jovem que tinha o dedo que não dobrava. Exatamente igual ao seu, que fez a sua pergunta. Então, perguntou para o preletor. O que eu faço? Por que ele não dobra? Aí o preletor falou. Você precisa ser mais flexível, mais flexível, mais flexível. Quem é inflexível tem a mente teimosa, que não cede e sofre com esse problema. Ela mesma sofre com esse problema. Por isso que também tem um caso, que é outro caso de um médico que se curou na setidão. E ele começou a aplicar nos atendimentos. Aí apareceu um senhor também que tinha o dedo, exatamente o dedo, o pai de todos, que não dobrava. Aí esse médico falou para esse paciente. Faz assim. Aí ele fez. Ah, papai e mamãe. Significa que se você com seu pai e sua mãe está tudo bem. Faz assim. Ele fez. Ah, você com seu irmão está tudo bem. Faz assim. Ele não conseguia. Você com seu irmão mais velho deve estar com problema. Você está com problema com seu irmão mais velho. Falei, exatamente ele que eu não consigo perdoá-lo. Você não tem essa flexibilidade de se curvar, de perdoar, de procurar manifestar amor a ele. Aí esse cliente, esse paciente, esse médico, entendeu e perdoou. E a coisa começa a mudar. Então, faça uma autoreflexão. Autoreflexão nos ajuda a melhorar. A autoreflexão, a introspecção faz com que você procure a resposta dentro de você. Então, você que fez a pergunta. Não seria seu ex-esposo com quem você deve ter ficado muito temosa, muito radical, intransigente com ele, não? Ou com o irmão, com o cunhado. É uma pessoa mais velha que você, com certeza. Então, experimente tomar uma decisão de mudar o modo de pensar. É o tal negócio. Mas a pessoa insiste no modo de pensar e não deu certo. Igual aquilo que eu falei para a senhora que o filho era viciado 20 anos. Era alcoólatra 20 anos. E ela falou assim, eu fiz de tudo, já falei com ele, já fiz sermão, já fiz isso, forma humana, fiz tanta coisa. A senhora já falou com ele? Já há 20 anos estou falando. Resolveu? Não, então não fale. Se só falar da bronca resolvesse, então já teria resolvido. Não resolveu. Então, ao invés de falar, falar, veja-o como filho de Deus. Veja como amável, harmonioso, bondoso. Veja que ele é filho de Deus e não viciado. Não veja como viciado, veja como filho de Deus. A senhora falou, seu filho é Deus, seu filho é Deus, mas a senhora está esquecendo de ver o seu filho como filho de Deus. A senhora está vendo somente a si própria como filho de Deus, mas não está vendo seu filho como filho de Deus. Aí o filho, ela seguiu tudo aquilo que eu falei, é o que está no CD, Poder da Oração. E aí eu transcrevi no livro, esse novo livro, quarto livro, Oração tem Força, Oração tem Poder. Então, faça uma análise, uma autoanálise, leia o livro Iluminando o Seu Caminho, Conquista a Felicidade com o Amor. E ali, no primeiro livro, Conquista a Felicidade com o Amor, eu inseri umas regras dos índios norte-americanos e são lições de vida que nós podemos analisar e entender. E a segunda regra diz o seguinte, seja tolerante com aqueles que estão perdidos no caminho. É muito fácil criticar, mas seja tolerante, seja paciente com aqueles que estão perdidos no caminho. A ignorância, o convencimento, a raiva, o ciúme e a avareza originam-se da alma perdida. Ore para que eles encontrem o caminho do grande espírito. Então, ao invés de ficar criticando, ao invés de ficar criticando alguém da família, ou que já foi da família, ore para a pessoa, ore para a pessoa. A sétima diz o seguinte, respeite os pensamentos, os desejos e palavras das pessoas. Nunca interrompe os outros, nunca interrompe os outros, nem os ridicularize, nem rudimente os imite. Permita a cada pessoa o direito de expressão pessoal. É lógico que uma pessoa que está iniciando, que nunca fez, ela erre. É lógico que uma criança que está aprendendo a ler e escrever, muitas vezes não sai exatamente como o pai, o professor quer que saia. Mas essa pessoa treinando, ela pode ser uma grande pessoa. Realmente pode. Assim como foi o Marco Jordan, que não foi incluído na equipe da escola, ele ficou chorando, fica em casa e a mãe falou, o que você tem? Ele falou, deixa eu chorar, deixa eu chorar, mãe. Estou com raiva, mas um dia eu vou ser o melhor do mundo. Mas o que ele fez? Ele não ficou só chorando, ele ficou treinando, 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 treinando e para ser o melhor do mundo. E assim foi. Então, por isso que a pessoa hoje, pode ser uma pessoa, aparentemente, que não está acertando, mas aquilo que o Bill Gates falou, não fique rindo daqueles colegas, porque no futuro ele pode ser seu chefe. E realmente acontece às vezes. E na empresa que eu trabalhei, aconteceu isso. Eu lembro que aconteceu exatamente isso. A pessoa, um colega brigou com o outro, só que esse outro com quem ele brigou, ele estava lá só para completar o período lá, que enquanto a esposa estava, ia ser esperando a esposa, a esposa estava sendo esperada para ser chamada para ir fazer um curso de pós-graduação na Inglaterra, ele também ia fazer. E ficou esperando. Então, ele pediu demissão da empresa que eu trabalhava, que é um grupo muito forte. Então, eu trabalhava nessa empresa que eu trabalhava. E um dia ele foi chamado, aí foi para a Inglaterra. Quando ele voltou, já voltou com um currículo bem forte, e uma empresa eu contratou. E a empresa que eu trabalhava foi buscar essa pessoa lá nessa outra empresa para ser um dos diretores. E essa pessoa com quem ele brigou passou a ser chefe dele. Então, por isso que... Eu tinha um colega que sempre dizia assim, tinha um slogan que a empresa lá que fazia mudança, que o mundo gira, que ela fazia mudança. Então, foi... Lusitânia, exatamente. O mundo gira e a Lusitânia entrega uma coisa assim, né? Roda. E a pessoa fala, roda, roda, mas depois a pessoa que hoje você é superior, ele poderá ser superior a você e ser seu chefe. Então, o mundo roda, a Lusitânia vai entregando, e assim vai ser. Então, a nona diz o seguinte, todas as pessoas cometem erros, e todos os erros podem ser perdoados. Todos os erros podem ser perdoados. Até Deus perdoa. Até Deus perdoa. Então, nós vimos aqui o hino agora que nós cantamos, tem gente que usurpam, ferindo a própria vida dele, fazendo, roubando, 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 e pensa que está lendo vantagem, mas essa coisa de espírito ainda é um pouco inferior. Não conhece ainda que Deus, ele não castiga, mas ele criou a lei da causa e efeito, a lei do karma, que implanta, colhe. Então, a pessoa não percebe mais aquilo que ele plantou, um dia ele vai ter que colher. Se não for nessa vida, vai ser na próxima. E, então, tiver certas situações que, ainda bem que não acontece isso, mas as pessoas, ao se reencarnar, se tivessem tatuado na testa aqui, ele foi na outra encarnação, tinha muita gente que ia passar vergonha nesse mundo. Tem muita gente que ia nascer em um lugar bem ridículo, miserável, falou, aquele, foi aquele fulano que foi famoso, mas que foi, fez isso, fez tanto daquilo, fez o povo que sofreu. Tudo isso, consequência de atos que a pessoa faz. E, mais uma. Pensamentos maus causam doenças na mente, no corpo e no espírito. Pratique otimismo. Evite machucar o coração das pessoas. O veneno da dor causada nos outros retorna para você. Então, tem outros detalhes também, é bom saber. Outra pergunta. Feminino, 36 anos, casada. Meu marido mora em outro país devido ao trabalho dele. Eu não pude ir devido a um tratamento de saúde. Meu trabalho e as coisas pendentes aqui. Não temos filhos ainda e estou na dúvida entre largar tudo e morar lá com ele ou me separar e recomeçar a vida aqui. O que devo fazer para tomar a decisão certa que mudará radicalmente a minha vida? Olha, eu não vou dar palpite. Eu não gosto de dar palpite. Eu vou dar orientação. Para você não errar, não fique perguntando para ABCD, não. Você tem que se dirigir para aquele que nunca erra e nunca errou e nunca vai errar, que é Deus. Não busque palpite. Busque orientação de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, onisciente, sabedoria infinita, onipresente, presente em todas as partes. Então, Deus é o nosso Pai. Converse com Deus. Faça meditação em Shinsokan. E, conforme mencionei nesse livro, Oração tem a Força, Oração tem o Poder, Mas ore com fervor e devoção. Hoje, muitas pessoas não conseguem nada com o coração, porque elas fazem com o coração frio, o coração distante de Deus e sem amor. Sem amor não funciona, as coisas não funcionam. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Exatamente, Yogananda fala, Se não fizer com amor, não adianta. Porque Deus vai se manifestar onde houver amor. Onde houver amor. Onde não houver amor, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais, as discórdia, não consegue, não consegue fazer com que você possa captar Deus. Porque Deus é o próprio amor. Por isso, faça com fervor e faça com amor. E, antes de iniciar a oração, procure harmonizar-se com tudo, agradecer, agradeça a Deus. Isso em casa, você faz à vontade, agradeça a Deus, agradeça a seus antepassados, agradeça a papai, mamãe, vai citando, agradeça ao marido, agradeça aos filhos, agradeça a todas as pessoas com quem, os parentes, amigos, colegas, agradeça a todos. Aí você sentir que está em paz com todo mundo, aí você inicia a oração. Ou seja, quando você vai receber visita, sempre eu menciono isso daí, a primeira coisa que as pessoas, donas de casa, pensam em limpar a casa. E para receber Deus, tem que limpar o coração, limpar o seu, limpar o coração das mágoas, ressentimento do ódio, desejo de vingança, limpe, porque se tiver ainda vibrando raiva, não adianta você ficar 24 horas rezando, com esse tipo de situação, não vai sintonizar Deus. Então, ore, e dessa forma, com muita pureza, muito limpo de coração, verão a Deus, disse Jesus Cristo. Então, faça com que esse sentimento de harmonia possa ser o início para você sintonizar Deus com toda a sinceridade. Então, converse com Deus, se você se sentir melhor, ajoelhada para fazer oração, faça ajoelhada, se você se sentir melhor fazendo sentada, faça sentada, mas não faça deitada, por respeito a Deus, santificado seja o nome de Deus, diz na oração ao Pai Nosso, então nós temos que ter essa reverência, esse amor, esse respeito com Deus. E, e depois fale abertamente, abertamente, aí, mostre que Deus mostre o seu caminho, mas fale com aqueles, quando fala assim, quando Jesus Cristo disse, seja feito a vossa vontade, é como se você dissesse, Deus, mostre-me o caminho certo, se ele é realmente com quem eu devo continuar, fazer com que tudo dê certo, e eu possa estar junto com meu marido. Se não for, então, mas esse ponto aí, não é para torcer nem para A, nem para B, não é para torcer a opção, para torcer para a opção A, nem para torcer a opção B. Simplesmente, tem que ser firme, e atender, fazer com a oração sincera. Próxima pergunta. Feminino, 33 anos, solteira. Minha mãe confessou que quer separar do meu pai, está esperando sair a aposentadoria dele, para pedir o divórcio. Como posso ajudar meus pais a se reconciliarem? Sou egoísta por querer que eles continuem juntos? O que devo fazer para ajudar que a aposentadoria do meu pai, saia o mais rápido possível? Você é a pessoa certa, por isso que nasceu com a filha dele, para você ajudar seus pais. Agora, sua pergunta é interessante, sou egoísta por querer que eles continuem juntos? Não. Não é egoísmo, não. Isso é um desejo que o filho tem de ver os filhos amando papai, amando mamãe, mamãe amando papai. Esse é o desejo dos filhos. É um amor muito profundo, na verdade. Então, não é nada de egoísmo, não. Então, eu faço o seguinte, se você ficar falando com seu pai, falar com sua mãe, sua mãe vai justificar, seu pai também vai querer justificar, e você vai ficar no meio dos dois, e vai ficar indecisa para ver quem está com a razão. Então, você vai acabar caindo no sentimento de querer julgar A ou B, papai ou mamãe. Então, deixe que o livro fale com eles. Então, dê para o seu pai, livro de lições para o cotidiano, põe uma capa, escondendo a capa do livro, e faça a mesma coisa para sua mãe. E dá encapado também. Porque o seu pai não vê que a sua mãe está lendo o mesmo livro que ele está lendo. e não fale que também dê o mesmo livro para a mamãe. Não, deixe que cada um leia e faça uma outra reflexão. Deixe que o livro ensine, e tem muitas coisas nesse livro que fala sobre harmonia conjugal. Agora, outro detalhe, não é só deixar o livro, a oração tem que ter ação. E a ação é você vai fazer essa oração, ação, orando, visualizando, imaginando, papai fazendo oração de perdão para sua mãe, então você imagina o seu pai fazendo oração para sua mãe, e sua mãe fazendo para o seu pai. Então, mantenha sempre em mente, a todo momento que você puder, pense, papai e mamãe estão em perfeita harmonia, perfeita harmonia, perfeita harmonia. Envie pensamentos de que possa fazer com que ele sinta essa luz. Ao invés de ficar pensando, eles estão sempre brigando, estão sempre brigando, você fala, está sempre brigando, vai continuar brigando. Mas fala, estão em perfeita harmonia, papai perdoa mamãe, mamãe perdoa papai, papai é mamãe, mamãe é meu pai, papai agradece mamãe, mamãe agradece papai. Pense, pense toda hora, começa a mudar, ok? E faço a relação do perdão do papai para a mamãe, 20 vezes, 30 vezes, e faço da mamãe para o papai 20, 30 vezes. E faço da forma humana também. Aí vai fazendo, plantando, plantando, depois vai vir a colheita. Posso ter uma pergunta? Feminino, 39 anos, casada há 13 anos, um filho de 6 anos. Aproximadamente 30 dias, meu filho passou a urinar na cama à noite, durante o sono, quase todos os dias. Gostaria de saber o que está acontecendo e como posso ajudá-lo. É, então, pergunto-lhe, como anda o seu relacionamento com o seu esposo? Dizer que está, minha maravilha, não está, não. Porque quando a pessoa está triste, ela chora. E quando os casais não estão em perfeita alegria e harmonia, o filho chora, o Lino anda na cama. É uma consequência. Então, por acaso, vocês não andam um impaciente com o outro? Você com ele, ele com você. E, exatamente nesse livro que eu citei agora, lições para o cotidiano, tem uns casos lá da criança que se curou quando os pais se harmonizaram. E na página 34 do livro, na página 121 do livro que nós estamos estudando, lembram? Lembram? Não decoraram ainda? Ali mostra o caso do menino que urinava na cama. Aí a mãe foi falar com uma professora, a professora da Seychonet. Ouvi dizer que a Seychonet curam-se doentes. Meu filho faz xixi na cama frequentemente. Já tentei vários métodos de cura, desde tratamentos médicos até a acupuntura, mas nada surtiu efeito. Será que a Seychonet consegue curá-lo? Aí a pretora falou, claro, um probleminha como esse pode ser facilmente eliminado. Aí disse com franqueza para essa senhora. E ela reparou, essa pretora reparou, que o rosto do menino estava muito pálido e que tinha a boca escondida sobre o protetor de gases, que nós estamos usando aqui, já estão abolidos, esse protetor. E aí virando para a mãe do menino, disse, a senhora está tornando o seu filho fraco. Veja só, obrigando a tapar a boca com esse protetor de gases contra resfriados que o deixam parecer doente. Pelo que notei, a senhora se preocupa demais com o seu filho, considerando uma criança fraca. justamente com esse excesso de preocupação é que inibe a manifestação da vitalidade, da força de Deus inata que está no seu filho. E o menino não estava nem resfriado, mas a mãe obrigava. No Japão é lei, está resfriado, é obrigada a usar máscara. É melhor livrar-se disso. O menino tirou a máscara do menino, ato contínuo, tirou e falou com ele. Pronto. Assim você se sente melhor, não é? Você já é forte e sadio. Não é mais um menino fraco e doentio. Tenha certeza disso. Você não é mais fraco e doentio. E aí o menino falou, eu detesto esse protetor, mas mamãe me obriga a usar. O menino já foi falando, a franqueza. E depois, ele falou assim, então eu vou parar de fazer xixi na cama? Aí a professora falou, claro que vai, vai parar de fazer, não vai fazer mais xixi. Você não tem nenhum problema na bexiga, o problema está na sua cabecinha, você está sempre com medo de conseguir, você está com medo sempre de não conseguir urinar na cama, não é verdade? Ele falou, é verdade. Aí o menino falou, eu imaginava, justamente porque vive preocupado com isso, a prefeitura falou, eu imaginava, porque você vive preocupado e não faz xixi na cama, é o que você acaba fazendo. De agora em diante, aí vai a força da palavra, o poder da palavra que a prefeitura falou para o menino. De agora em diante, não fique pensando nisso o tempo todo. Procure fazer o seguinte, na hora de estudar, concentre-se no estudo, na hora de praticar esporte, concentre-se no esporte, e na hora de deitar, relaxe e deixe o sono chegar. Só pense no xixi quando você entrar no banheiro, assim você não vai mais fazer xixi na cama. O que aconteceu? nunca mais fiz xixi na cama. Então, tem que usar o poder da palavra de forma positiva, porque está passando o tempo. Daqui eu vou deixar para a próxima semana. Muito obrigado. Muito obrigado você que está assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, é só se inscrever no YouTube, e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras que foram feitas na TV, e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar, e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Já que eu falei do livro, antes de recomeçar, olha só, alguém está precisando ouvir o que eu vou falar. Se não está aqui em algum lugar, está. Porque antes de sair de casa, eu sempre fico lendo dentro do metrô um livro, alguma coisa assim, sempre, nunca ficar caçando mosquito, perder tempo olhando. Aqui diz o seguinte, na página 44, o livro A Verdade da Saúde, antes que alguém pergunte. A substância da aura é o prana. Todo mundo tem uma aura. Alguns uma aura clara, bonita, outros uma aura bem tiquezinha, pequenininha, escura, sombria, tudo é projeção da vibração mental nossa. Então a substância da aura é o prana, ou seja, o prana, o prana que fica no corpo etérico, tem o carnal, depois tem o etérico. É o corpo da percepção. O corpo da percepção é onde está ligado o nosso cinco sentidos, que o nosso cinco sentidos trabalha, é captado através da energia prana que está lá, que é o corpo etérico que faz essa captação, desse contato com o mundo exterior, através dos cinco sentidos. Então o prana que constitui a nossa aura. Até aqui tudo bem, né? Portanto, é necessário assimilar-lo ao máximo, pois se a pessoa ficar realizando modalidades terapêuticas e espirituais que transmite o prana, sem se abastecer dele, geralmente esgotará todo o seu prana e acabará encurtando a sua vida. Aquilo que nós comentamos também, daqueles médios que ficam incorporando muitos espíritos, vai consumindo a energia prana, consumindo a energia prana, e muitos deles tiveram morte trágica por causa de gastar excessivamente a energia prana. Tudo tem que ter equilíbrio. Essa razão é porque não houve continuidade dos métodos terapêuticos de transmissão do prana, que estiverem momentaneamente em voga. Então ficar fazendo coro, fazer coro. É que muitas pessoas dizem, mas fulano era tão boazinha, ficava rezando para todo mundo e teve a morte assim, não sei o quê. Então coisas desse tipo que o mestre sempre chamou atenção. No passado recente, o senhor Tanaka de Tareido faleceu precocemente. O senhor Shouzoma Matsui, crítico teatral, que foi temporariamente muito badalado pela mídia por ter, através da terapia, pela aplicação da mão, ele curava as pessoas impondo a mão, e adoeceu e faleceu após dois anos apenas de atividade. O senhor Toishihiro Eguchi, que foi diretor da escola ginasial Kofun, curou muitos doentes aplicando a palma da mão, cobrando muito pouco, mas também faleceu alguns anos após iniciar essas curas. Uma das causas desses terapêuticos, por que acontece isso? Uma das causas, primeiro, é que consome energia plana. Segundo, é que não terem vida longa ou morrerem ainda jovem é a traição vingativa do espírito maligno que estava causando doença no paciente. Lembra do Winchester, lembra da esposa do Winchester, que passou a ser perseguida, espíritos que queriam vingar a morte, tem pessoas que morreram através do rifle que o marido inventou, então, por vingança, passaram a perseguir a esposa do Winchester. Essa perseguição, essa obsessão, aquele desejo de fazer a esposa do Winchester sofrer, porque não conseguiam fazer o Winchester sofrer, porque ele estava em um hospital dormindo lá, morreu, e as pessoas que têm um espiritualidade muito baixa dormem, e o Winchester também estava dormindo. Então, a vingança foi em cima de quem? Foi em cima da esposa do Winchester. Então, esses espíritos começam a perseguir. E um espírito que tem ódio, no caso de uma pessoa, e faz a pessoa adoecer, como o caso de um... de um homem que... Esse é um livro que eu li, psicografado por essa pessoa, e ele chegou em casa, ele ia pescar, já tinha falado que ia pescar, chegou em casa, a esposa falou, está tudo pronto, já amarelo para você ir pescar, ou lanche para você comer lá no rio, está tudo pronto. E ele foi, sozinho, pescar. E quando ele chegou no rio, alguém deu uma paulada na cabeça dele e morreu. Ele morreu, caiu no rio, e a causa da morte foi dada como afogamento, mas não foi. Ele morreu, ele caiu na água, acabou respirando a água, e morreu por causa disso. E aí ele procurou lá no espiritual, quem foi que fez aquilo? Quem foi? Foi perseguir, procurando, e descobriu que foi o melhor amigo dele, que era amante da esposa. Aí ele começou a perseguir, 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 e ele começou a beber, começou a brigar, beber tudo. Então, esse espírito passou a vingar, causando esse problema para aquele amigo que o enganou e estava sendo amante da esposa dele. Então, é exatamente isso que o mestre escreveu aqui. Uma das causas desses terapeutas espiritualistas não terem vida longa ou morrer ainda jovem é a traição vingativa do espírito marigno que estava causando a doença no paciente. Então, aquele espírito vendo que aquela pessoa que ele estava fazendo tudo para ficar doente, ficou curado com outra pessoa, ele vai em cima da outra pessoa. O que você está intrometendo na minha vida? Coisa desse tipo. Ou o fato do terapeuta transferir para si os obstáculos kármicos dos doentes. E não é o karma em si, mas as vibrações negativas do karma ficam absorvendo, então o sofrimento que ele quer, que passa por esse sofrimento que é de ser a dor. No entanto, isso pode ser interpretado como causado pelo debilitamento prematuro da força vital que sustentava o corpo físico. Então, isso daí tudo começa a acontecer quando a pessoa desgasta a energia prana e a pessoa fica exausta. Eu vi uma vez uma apresentação musical, um rapaz que foi um amigo de infância meu, que ele era espírita, e ele me convidou para assistir um. Então, os grandes artistas famosos, cantores famosos, eles se apresentavam e ficavam cantando, se dá para saber. A voz não era igual, mas dá para saber pelo jeito, pela forma de ser, quem era o artista. Quando terminou, ele ficou uma hora, uma hora esgotado, para recuperar a energia prana. Aí, depois, depois desse meu amigo, falou, dá para essa pessoa aí, o livro é do Shin Sokhan, para que ele possa recuperar essa energia prana através da meditação em Shin Sokhan. E aí, esse rapaz, me conhecia, talvez pela televisão, alguma coisa assim, então, agradeceu muito. Então, são detalhes, precisa tomar muito cuidado das pessoas que querem ficar curando, curando com outra pessoa. É importante ensinar a pessoa, as pessoas estudarem, se aprofundarem mais no ensinamento, fazer com que ela se cure através da litora dos livros, ou então, conduzir para o pretor, para que possa orientar. Então, vamos agora para a página 156, 156, primeiro parágrafo, 156 da verdade da vida, 34, a palavra tem poder de cura. Aqui mostro, cito um caso, de um homem que sofria de uma doença chamada TAB, estava na academia, estava lá na academia assistindo. TAB é uma doença, neurosífilis, que provoca a falta de coordenação motora dos membros e perturbações de equilíbrio, com lesões na medula espinhal, também conhecida como TAB. Então, a pessoa perde aquela coordenação motora, fica meio fraca, e a esposa explicou, ele tem dificuldades de locomoção, de andar, essa doença causa fraqueza, e de fala também não consegue se expressar. Ela falou, até ontem ele estava acamado e não conseguia nem sentar, mas ontem, depois que ele falhei, depois que ele falhei, depois que falou para o marido, a respeito do ensinamento da Seychelles, ele ficou muito animado e melhorou bastante para ter condições de se sentar. E hoje ele insistiu que queria ouvir a palestra do mestre Marcelo Taniguchi. Só do fato de a senhora ter falado um pouco do ensinamento, ele melhorou bastante, não foi? O mestre perguntou para a mulher. Ela disse, sim, os médicos dizem que não há mais esperanças para ele. E o mestre explicou, olhando para o marido dela. Não se desanime, o senhor vai ficar curado. Acredite nisso. Cada acesso de dor é sinal de que seus pecados estão se extinguindo. Olha o que significa essa frase. Cada vez que tiver acesso a uma dor, tenha em mente que um pecado está desintegrando. Está desintegrando. Portanto, agradece por isso. Em vez de ficar pensando, é germe, agradece. Está saindo mais um... está acabando, está desaparecendo, está extinguindo mais um karma. Assim que o professor acabou de falar com o homem, ele até então está prostrado com a expressão de sofrimento, melhorou de repente, sentou-os e continuou ouvindo a palestra. A expressão mudou totalmente. Por que isso aconteceu? Se for no futebol, o juiz vai fazer o quê? O VAR, né? Então o médico havia dito que não havia esperança para ele. Ó o poder da palavra. Não havia esperança. E a pessoa vai ficando cada vez mais fraca pensando, ouvindo essas coisas. Fica sugestionada. Fica sugestionada. Aliás, vários tipos de sugestões estão nesse livro aqui, Verdade da Saúde. Ouvindo isso, o médico que estava cuidando dele, a mente instintiva dele deixou de atuar para melhorar. Deixou de melhorar. A mente instintiva. Então vamos explicar a mente instintiva. O que é essa mente instintiva? Esse assunto está no livro A Verdade 2. Não é a verdade da vida, não. É a coleção A Verdade, número 2, capítulo 8. Ali um capítulo chamado Infraestrutura da Mente. Então vou só falar sobre essa parte da mente instintiva. Então o mestre diz, podemos afirmar que a mente humana pode ser dividida em quatro partes. A primeira é a mente instintiva, que é inerente ao corpo carnal. A mente instintiva, que é inerente, a palavra inerente significa dependente, é inseparável, é peculiar, que está ligada ao corpo carnal. Então a mente instintiva faz parte do corpo carnal. É a mente instintiva que faz a criança respirar e mamar sem que alguém tenha ensinado. Por isso que faz parte do corpo carnal. É para preservar, para que possa manter a saúde do corpo, essa parte da mente instintiva está exatamente em função do corpo carnal. Os animais têm a mente instintiva, tem acima da mente instintiva, então tem a mente instintiva, muito simples. Comparada com o ser humano, praticamente é muito, muito insignificante. Ou seja, a mente consciente do ser humano é muito mais desenvolvida que dos animais. Os seres humanos dominados somente pela mente instintiva, quando o ser humano é muito dominado pela mente instintiva, não tem a camada superior consciente desenvolvida, ainda está muito próxima de um animal. Então, por isso que muitas pessoas ainda que são espíritos novatos que estão agora encarnando pela primeira vez, a mente superior é muito pequena. Consequentemente, as atitudes dessas pessoas são bem animalescas, são bem... pouca amor ao próximo, muito inconsequente, irresponsáveis. A mente instintiva que atua para consertar um ferimento. Você fez um corte lá, descascando a laranja, quem atua lá é a mente instintiva. Mas a mente instintiva, se não consegue curar, é porque tem uma razão para isso. É porque a nossa mente subconsciente, a nossa mente no subconsciente ainda tem gravado desejo de sofrer, ou então mágoas, ressentimentos, por isso que a cura não se estabelece. Aquele caso que eu já citei, a gente já citei, eu já citei lá na... semana passada, no Tatuapé, sobre uma senhora que fez cirurgia, isso já faz uns... uns 25 anos que aconteceu, lá na Bahia, sul da Bahia. E ela fez a cirurgia, e no lugar que ela fez a cirurgia, os pontos... hora fechava, e quando estava fechando, abria um outro, o tamanho de uma bola de pingue-pongue em outro lugar, no corte. Aí aquele corte fechava, abria o outro. E já fazia, já tinha passado quase quatro meses, e não cicatrizava, aqueles pontos cicatrizavam. Aí ela... Aí eu falei, mas a senhora fez a cirurgia do quê? Ela falou, do ovário. Então, a senhora tem mágoa do seu marido? Ela falou, não, não tenho. Tenho, não tenho. Tenho mágoa do seu marido? Não tenho. Eu estou muito bem com o meu marido. O senhor está enganado? Ela falou, não estou enganado. A senhora tem mágoa do seu marido? Não tem. Ela falou, muitas vezes, o marido faz uma coisa, um jeito, alguma coisa, esquece uma data, sai do banheiro, deixou tudo molhado. E a senhora ficou chateada, aborrecida, custava limpar, custava fazer isso, custava fazer aquilo. E vai guardando, guardando, reprimindo aquela mágoa, porque o marido, uma coisa que causou um problema, inesperado, mais trabalho para a senhora, alguma coisa. Não, não, não tenho, o senhor está enganado. Me dou muito bem. Bom, eu não posso perder muito tempo, vamos fazer o seguinte. Eu te dou 500 dólares, se a senhora praticar o que eu vou falar, e não ficar curada, eu te dou 500 dólares. Mas se ficar curada, eu não quero nenhum centavo. Então, não é uma aposta. simplesmente estou dando 500 dólares e troca, eu não quero nenhum centavo. A senhora vai fazer 40 vezes por direção de perdão para o seu marido, todos os dias, durante o mês. Se dentro de um mês, não melhorar nada, eu te dou as 500 dólares. Está bom. Se a gente só eu levo vantagem, está bom. Trato feito. E, ela ia no banho, falou, vou ganhar 500 dólares para o seu amiazac. Segundo dia, vou ganhar 500 dólares para o seu amiazac. terceiro dia, vou ganhar 500 dólares para o seu amiazac. Quando tirou a roupa, perdi o 500 dólares. Então, aqueles pontinhos, tudo cicatrizado, fechando, aquela casquinha que vai formando, ela perdeu a aposta. Perdeu a aposta, não é aposta, não é trato, não foi bem a aposta. Então, ela viu que, aí ela percebeu que é aquela grande falha que o ser humano tem. Não, eu já esqueci, imagina, eu já perdoei, não tenho mágoa, não. Ela só consulta a mente consciente, mas é aqui que está abaixo do consciente, que é o subconsciente, que Freud chamou de porão, que corresponde ao porão de uma casa, onde as pessoas guardam tantas velharias que nem lembram o que está lá no porão. É o subconsciente, é o inconsciente das pessoas. Então, aquilo que nós estudamos, na verdade, da vida, volume 22, a Seychelles, usa, utiliza a psicanálise, a psicoterapia para descobrir os conflitos, traumas, ressentimentos que estão lá no inconsciente e trazê-los à tona e assim fazer com que as pessoas possam se curar. É isso que fazia, é isso que começaram a fazer os primeiros psicanalistas, Freud, Jung, Stickel, todos eles, para poder trazer à tona ou através de sonhos, ou através de interpretação de sonhos, ou através de ficar no divã, para a pessoa ir falando o que que sente, coisas assim, para buscar e captar através de alguma frase, alguma palavra, aquilo que estava oculto lá no inconsciente. Aquele caso lá da mulher que não conseguia beber água, aí o Breuer, muita coisa que Freud escreveu era muitas experiências dos colegas, dos amigos também que faziam psicanálise. E ele também mandava carta para os outros, ele também os outros também mandava a carta para o Freud. Aí o Breuer falou uma grande descoberta, Freud. Uma mulher que não conseguia beber água, a garganta dela travava quando ela pegava um copo d'água e colocava na boca, travava a garganta, ela não conseguia engolir. E ela solucionava o problema da falta de líquido comendo muitas verduras, mas a água não conseguia. Aí o Breuer, fazendo a psicanálise, descobriu que havia um fato que aconteceu no passado e que no momento que aconteceu, ela ficou com aquele, reprimiu uma raiva enorme do cachorro quando a mulher recebeu a visita de uma mulher da sociedade. E quando foram na cozinha, o cachorro estava sobre a mesa, tinha subido na mesa e tomando a água que estava num copo. Mas uma mulher que gosta, que não quer que a visita veja tudo limpinho, que não veja as coisas, nada errado, nada fora do lugar, pisando em ovos e vê o cachorro sobre a mesa da cozinha, tomando água do copo, ela ficou com uma vergonha com raiva do cachorro. Só que ela esqueceu do fato. Então, toda vez que ela pegava o copo, ela associava o copo de água com o quê? Com o cachorro. Não é só com o cachorro, mas a raiva que ela ficou com o cachorro. A raiva, o ódio, aquela vontade de dar um tapa no cachorro. Ela não percebia que era aquilo, mas o inconsciente já reagia da forma como ela ficou naquele momento que o cachorro estava tomando água do copo. Aquela raiva, aquela mágoa. Só que ela não eliminou e continuava lá no escondido. Quando ela lembrou, quando o Breuer fez com que ela falasse, comentou o caso, aí veio a tona e ficou curada. Então, isso é o problema que acontece exatamente. A mente consciente controla adequadamente os instintos, por isso os animais urinam onde estiver, copulam. Como o consciente dos animais é menor, não é tão desenvolvido como os animais, então aquele grau de consciência deles não é igual ao do ser humano. Os animais não querem saber. Chegou a época de fazer a copulação, vai na frente, pode ter visão na frente de qualquer um, na rua, em qualquer lugar, e estão lá copulando. Mas o ser humano já não. Então, da mesma forma, o cachorro vê um posse, e por que o cachorro levanta o pé quando vê um posse? Levanta a pata. Que tem o medo que o posse caia sobre ele. Então, esse é o caso da mente instintiva. Então, a mente instintiva dele deixou de atuar. Voltando ao texto. A mente instintiva dele, daquele senhor doente lá, deixou de atuar. ou seja, a mente instintiva deixou de trabalhar, deixou de curar a doença por causa da palavra que ele ouviu do médico. Não tem cura, não tem jeito, não tem jeito, ele acabou fazendo com que, como se dissesse para a mente instintiva, olha, você não precisa trabalhar, que não vai ter jeito. É a mesma coisa que dizer isso para a mente instintiva. Então, por isso que a palavra, precisa tomar muito cuidado com as palavras negativas, muito cuidado quando for visitar um amigo que está doente, não falar assim, não ficar falando, ah, sua situação é ruim mesmo, né? É, né? Eu tenho um amigo que morreu assim, não sei o quê. Pronto, você acaba matando o colega, concorda? Então, tem que tomar muito cuidado, ao contrário. Tem que falar ao contrário. Espírito, não, você está ficando boi, você está corado. Mesmo que não seja muita verdade, mas ele acreditando, pronto, vai começar a melhorar, começar a melhorar. Então, são detalhes que tem certas situações que você tem que aprender a falar coisas que possam ser palavras de sabedoria. Às vezes, a pessoa, muitas vezes, só critica e, com isso, só pega inimizade. Então, para se elogiar. Como o rapaz aprendeu a elogiar, começou, chegou para uma moça e falou, olha, você tem uns olhos tão bonitos, uns olhos, parece uma perna bonita, olha a sua face, parece de bebê, olha o seu nariz, parece, nossa, parece de um mau modelo. E a moça falou assim, pena que eu não posso falar a mesma coisa para você. Ele falou, não faz mal, faça igual eu faço, minta. Então, vamos lá. Quando o sentimento de culpa busca castigar a si mesmo? Então, a pergunta é a seguinte, qual é, se é a função da mente instintiva a trabalhar para curar o ferimento, por que algumas vezes deixa de cumprir a função de curar o ferimento? Entenderam o que é a mente instintiva? A mente instintiva é aquela parte da mente que está ligada ao corpo carnal, que é para que a pessoa já automaticamente vá trabalhar junto com o corpo, para que o corpo torne sempre saudável. Então, a criança, o bebê já nasce, já nasce sabendo onde está o leite, o alimento dela, já sabe que na montanha lá da mamãe é onde vai ter o alimento dela, ninguém ensinou, mas ela já sabe. E automaticamente, instintivamente, vai fazer esse trabalho. E quando ela deixa de trabalhar para curar o ferimento? Quando o sentimento de culpa busca castigar a si própria. Aquele sentimento de culpa faz com que ela fique sofrendo com aquilo. Então, quando eu falo sobre isso, muita gente lembra de fatos que, por coincidência, aconteceram com essa pessoa. Eu cito um caso que é com uma pessoa que trabalhou comigo, uma senhora, ela falou assim, acho que está no meu livro, se não me engano. Ela falou assim, me perguntou, por que a cada 15 dias eu preciso ir na podóloga, podóloga, não é aquela que pede alguma coisa na podóloga, que faz o tratamento dos pés lá, curativo, algumas coisas. Cada 15 dias tem que ir na podóloga para tirar, a unha fica encravada, então eu tenho que ir lá para ela desencravar a unha, cada 15 dias. Aí eu falei, por acaso o seu pai não pediu para a senhora cortar a unha, um dia ele pediu para a senhora cortar a unha, a senhora não atendeu o desejo dele? Ela lembrou uma coisa que tinha acontecido há 50 e poucos anos, 50 anos atrás. Ela lembrou, pôs a mão na boca e falei, meu Deus, é verdade, eu tinha 6 anos de idade, meu pai pediu para cortar a unha do pé, e eu não gostava disso, saí correndo. Pois é, embora tivesse 6 anos, o sentimento de culpa de não atender o pedido do pai ficou gravado nela. Então, como ela fez o pai sofrer com a unha, ela a cada 15 dias sofreia com a unha do pé. Alto castigo. Outro detalhe que impede que a mente instintiva trabalhe, quando tem desarmonia. A desarmonia faz com que, mesmo que Deus queira te auxiliar, nas impressões mentais de Deus, não vai conseguir curar a pessoa, porque a própria mente está em desarmonia. Então, é muito comum. Quando as pessoas entram em harmonia, a doença desaparece. Está com doença, qualquer tipo de doença, quando perdoa a pessoa, a doença desaparece. Quando o filho está doente, os pais se harmonizam, o filho fica curado. Então, a desarmonia é um fator muito importante. Autocompaixão. A pessoa que quer que tenha sempre pena, ela quer que todo mundo tenha pena dela, autocompaixão, autocomiseração. Então, como ela deseja sempre que as outras tenham pena dela, ela busca inconscientemente algo para que isso aconteça. Se não acontece nada, ninguém vai falar coitadinha, coitadinha. Então, pessoas que gostam sempre de se fazer de vítima, reclamar, que todo mundo tenha pena, tome muito cuidado, porque isso só atrai infelicidade. Só atrai infelicidade. Então, mude o modo de pensar. Não fique pensando que é coitadinha. Não, você não é coitadinha. Coitadinha é as pessoas lá que perderam as casas na Ucrânia. São aquelas pessoas que vivem em um país miserável, que não tem nem o que comer. Seis milhões de pessoas na face da terra que estão passando fome. Então, você tem casa, tem um lugar para morar. Agradeça, agradeça, agradeça. Outro fato que faz com que a mente instintiva não consiga trabalhar. Inconsciente desejo de sofrer porque Cristo sofreu. Então, são coisas que andaram falando no passado, que nós nascemos para sofrer, nascemos para apagar pecado de Danieva, nós nascemos do pecado, e Cristo sofreu, nós também temos que sofrer. Isso ainda está muito forte. A pessoa engoliu, registou e acredita nisso. Crê que nascemos para apagar pecado de Danieva. Então, isso aí faz com que as pessoas sintam esse problema. E na página 158 a 166, a mulher sofre de enxaqueca e forte tonturas. Esse caso também é interessante. Aí o mestre diz o seguinte. Tontura que a senhora sente, olha bem, é reflexo das oscilações da sua mente. Reflexo das mentes que oscilam muito. Os males teriam sido desencadeados por algum acontecimento que lhe provocou um abalo emocional muito forte. Alguma coisa que te deixou muito temerosa, muito medrosa, com muito medo. Esse abalo emocional é que causou, que está causando essa enxaqueca. E quando a criança ocorre esse abalo, é natural que essa criança fique gaga, passe a gaguejar. É um abalo emocional, por isso que a pessoa cresce e começa a gaguejar. Então, ela disse, sim, foram dois casos que ela mencionou. Lembrou e falou assim, um foi o incêndio e outro o atropelamento que o marido sofreu e quase que morreu. E depois ela foi entendendo, compreendendo, e aquela doença foi desaparecendo. Então, o mestre mencionou para ela ser mais forte, fazer o mestre em Sokan, e fazer com que, praticando o ensinamento da cintura, não ficar voltando o pensamento para aquelas coisas do passado que já lhe causou sofrimento, mas procurar entender, perdoar pessoas, coisas e fatos. Às vezes a pessoa perdoa a pessoa, mas não perdoa a fato. Parece bobagem falar isso, mas o nosso inconsciente vê dessa forma. Como aquela senhora no livro Lições do Porto Cotidiano, que ela tinha uma doença, e a doença era a raiva da guerra, da palavra guerra. Porque a guerra fez com que o Japão ficasse naquela sofrimento, naquela miséria. Então, ela tinha ódio da palavra guerra. Quando ela entendeu e perdoou a palavra guerra, se harmonizou, aí aquela doença desapareceu. Então, agradeça a todas as pessoas, coisas e fatos também. Quando, eu já vi muitas vezes os pais falarem, quando a criança, de repente, está andando, ela chuta uma pedra, aí a mãe, para consolar o filho, é culpa dessa pedra, essa pedra que é sem vergonha, eu vou bater nela aí. E ela fica com raiva da pedra. Ela passa a ter raiva do objeto, de uma coisa material. Então, perdoar, agradecer, pessoas, coisas de fato, não ficar julgando culpa. Se chutou a pedra, porque tinha motivo para isso. Então, muitas coisas que você pode evitar, se criar um carma bom, poder evitar. Por exemplo, isso é uma coisa particular minha que eu faço. Estou andando na calçada, eu vejo o caco de vidro. e eu vou chutando para o cantinho, para ninguém se machucar. Eu vejo casca de banana, vou chutando para o cantinho, para ninguém escorregar. Não custa nada fazer isso. Nem sei quem poderia pisar, mas não importa. Se eu posso evitar que alguém se machuque, então vamos fazer isso. Consequentemente, também não vou cair na casca de banana. Não vou pisar em vidro também, porque plantei ato bom. Então, tudo volta para a gente. São fatos que, no dia a dia, o seu modo de viver, sempre voltado para o lado bom, que te possa fazer feliz. Mesmo que a pessoa possa ficar com, se sentir vitorioso, porque conseguiu vingar, mas no fundo, no fundo, ela fica com o sentimento de culpa. Poderia ter evitado isso, né? Poderia ter evitado. Será que foi bom fazer isso? De um lado, o que deseja de vingança se concretizou, mas do outro lado, vem que a pessoa está sofrendo, e vem aquele sentimento de remor, aquele remor, sentimento de culpa. Então, sentimento de culpa é uma coisa muito ruim. O corte que você fez no dedo, uma semana seguinte, já está sarando. Mas o sentimento de culpa fica ano, 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 e vai ficando como a senhora, que 50 anos, ficou sofrendo com a unha que encravava no pé, porque negou a ajuda para o pai. Certo? Acabou o tempo. Muito obrigado. Por que muitas vezes em nossa vida, oramos, mas parece que nossas orações não se concretizam? É preciso olhar para dentro de nós, fazermos uma reflexão, entendermos as razões disso, e orar corretamente, a ponto de obter as graças. Se houver situações de conflito em nosso subconsciente, as orações surtirão pouco efeito. Você sabia que existem alguns requisitos para concretizar a oração? E também posturas que anulam o poder da oração? Eis a sua chance de aprender em definitivo a concretizar tudo aquilo que mentaliza. Vem aí o seminário de orações, promovido pela Seichonoye do Brasil. Será nos dias 21 a 23 de outubro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. Tendo como orientadores o preletor em Grau Master, Junji Miaura. Preletor em Grau Master, Milton Kazu Norimatsu. Preletora em Grau Master, Cleusa de Jesus Anata. E como convidada, a aspirante à preletora da sede internacional, Lilian Suzy Baffi Norimatsu. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail seminarios.sni.org.br ou através do WhatsApp 11 5014-2217. Esperamos por você. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto